oi pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo da família maria clara jp gente eu tô muito feliz porque nós vamos fazer um passeio diferente olha só gente isso aqui é o motorhome que a gente decidiu alugar de ontem à meia-noite aí hoje seis horas da manhã a gente alugou pra ir num destino que a gente ainda não sabe mas isso a gente vai deixar próximo vídeo é sempre assim gente a gente pega na verdade a gente quer passear a gente tem duas opções ou ir para o hotel ou pegar o motorhome a gente perguntou maria clara que você prefere hotel ou motorhome que a maria clara falou e o que é que o joão pedro falou motorhome prefiro ficar em casa jogando videogame a gente deixa falar mentira gente eu tô muito animada para viagem mas agora bora lá ver o que tem dentro do motorhome tanto era o primeiro vou fazer eu tô por fora porque aqui tem um negócio que eu sei que é um guarda-mala guarda-mala hoje é grande é muito grande a viajar aí filha quer levar bicicleta eu quero será que tá com certeza espaço tem maria foi pegar a bicicleta dela olha que banheiro é tudo aqui tem pra não tem pra não tem banheiro banheiro é um mistério em joão tô com medo de viajar e o não pedro usar esse banheiro gente vai dar ruim tá vamos lá que é o freezer geladeira o fogão microondas não pode colocar pipoca peraí esse é aquele 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 fogão que dá pra fazer aquele bisco é aquele pão que é pãozinho queimado na boca do forno na boca do forno nossa parece um microondas olha o banheiro gente o banheiro do lado de cá é pra gente tomar banho olha o banheiro olha o teto solar gente olha olha aí aqui a gente bota sabonete xampu olha eu consigo encostar no teto tem água quente gelada? tem, tem tudo só é água quente e água fria aqui do lado de cá é o vaso eu acho que eu vou ficar quatro dias sem usar o banheiro gente nossa viagem vai ter quatro dias eu tenho um problema com isso sabe eu acho que não vai rolar não mas esse é o vaso tem um papel higiênico que é próprio ui quebrei hahaha é próprio a Carol quebrar é próprio a Carol quebrar é um carro como outro qualquer galera primeira vez que eu dirijo um carro com a marcha assim lá em cima essa é a marcha filha nossa é verdade é automático é automático mas tem que passar tem que mudar ali a marcha tem tudo tem gps olha eu consigo eu consigo dirigir esse carro hein é filha não muito né porque eu não sei gente é nossa primeira experiência desse tipo entendeu esse ano a gente resolveu fazer bastante coisa nova né é a gente ia fazer o tradicional pegar o avião ficar no hotel mas hoje em dia né o mundo tá tudo mudado corona covid a gente resolveu fazer uma coisa mais fechada então a gente deu uma olhadinha rápido e é mais é mais seguro fazer viagem de outro homem que você não vai no hotel né você tá num lugar que é só sua família mesmo não tem hotel fica só entre nós fica só entre nós então é isso aí moça já tem ideia de onde a gente vai eu acho que a primeira parada vai ser não sei é é a vida é assim a gente nunca sabe do dia de amanhã né é a segunda vez que a gente faz assim né é e parece que vai chover hein Gui olha o tempo como é que tá já tá chovendo muito bem vai cair um pé d'água forte hein a gente ia viajar hoje né como a gente já falou mas quando tem que viajar à noite a melhor opção é sair amanhã então pessoal estamos chegando no mercado mas a chuva chegou primeiro e olha só como tá será que a gente já conseguiu entrar no mercado Gerson? já estamos chegando na hora de fechar não trouxemos guarda-chuva não dá para parar o motorhome em qualquer lugar só dá para parar bem longe da entrada porque essas vagas não existem vagas grandes nesse mercado aqui a gente tem que ocupar duas vagas eu acho que essas cobras vão ficar para amanhã Carol ai não fale isso não viu é sério amor ui ai ai rápido Maria rápido que tá molhado mas você disse que não iria me esperar ué mas vem vem ai rápido ai minha roupa tá toda molhada eu mesmo também as máscaras Carol ixi ai meu deus o Guilherme se esqueceu a máscara já era eu também esqueci e agora molhou muito Maria aham o papai tá vindo lá correndo ixi Guilherme tá todo molhado papai foi o que mais se molhou ó toma vamos lá rapidinho agora tá e temos apenas 10 minutos para comprar vamos lá vamos rápido pega esse carrinho aqui mesmo vamos lá Maria corre corre nessa que o mercado vai fechar por isso que ninguém tá abandonado por isso que tá abandonado por isso que tá abandonado quer cortar? claro conseguimos comprar o pão e o queijo mas a chuva aumentou e a gente tem que ir pro outro mercado parece que aumentou né amor? pelo barulho sim então a gente vai ter que esperar mas eu como não quero deixar de viajar amanhã cedo por mim a gente sai correndo de novo tá bom tá bom tá bom tá bom é então partiu chuva é então partiu chuva é uma ponteira é uma ponteira é uma ponteira bom pessoal saímos do SANS agora vamos pro Walmart o que que a gente vai comprar no Walmart? é ótimo sabe o que eu não sei? o que a gente precisa do Walmart? no SANS a gente comprou o pão e o queijo no Walmart a gente não lembra o que tem que comprar mas a gente sabe que tem que ir lá então partiu Walmart a gente vai comprar alguma coisa pra abastecer a dispensa o que ficou faltando no outro mercado porque aqui a gente compra cada coisinha a gente compra num mercado diferente então agora vamos pro Publix por que tem dois Publix? isso aqui é uma outra parte do mercado, filha tá o carrinho tá suficiente mas a chuva aumentou e dessa vez não dá pra passar por ela porque tá muito forte ai ai que furada hein que furada hein pai já sabe o que você tem que fazer né aqui chove todo dia durante o verão todo dia acho que eu não vi nem um dia sem chover durante o verão ontem ontem como vocês viram estava chovendo demais e não deu pra gente continuar a gravação do vídeo então a gente já deixou o carro todo preparado todo arrumadinho né Gibson? é isso ai e o pior você não sabe hein Carol tem a previsão de furacão chegando aqui na Flórida furacão Isaías eita eita a gente a gente tá na época de furacão de furacão é bom vou mostrar pra vocês como é que ficou arrumado olha tá barulho tá porque o motor tá ligado bom colocamos algumas coisas básicas de cozinha só pro café da manhã né amor algumas panelas é só o basicão aqui são os talheres a gente tá levando tudo descartável é mais fácil copo descartável e aqui é produto de limpeza bucha paninho a gente tá levando alguns brinquedinhos pra Maria a minha bolsa aqui não tá levando nada banheiro só basicão mesmo papel higiênico e as coisas de higiene pessoal papel higiênico é especial né amor é é um papel higiênico específico pra usar nesses carros até guarda chuva é é sempre bom né tá mais tá vinho tornado aí né JP já se alojou na minha cama aqui com o cabide virado pra lá tá a roupa da Maria Clara e o cabide virado pra cá é a roupa da mamãe exemplo de ai gente eu sou muito organizada com essas coisas e aqui é roupas menores aqui é coisinha de maquiagem branquedinho cacareco isso aqui é uma letra de música que a gente vai ensaiar duas músicas novas na viagem em breve vocês vão ver lá no canal Maria Clara JP duas músicas novas aqui tem é bagunças bagunça não isso aqui é o videogame que a gente tá levando e o short mas coisa de homem é mais fácil é só taca tudo lá e eu levo muito mais roupa do que a Carol mas sabe por quê? porque eu não quero escolher eu jogo todas na hora que eu vou vestindo eu vou escolhendo se eu deixar alguma coisa assim eu poderia ter trazido aquela bernura então taca logo tudo taquei tudo aí dentro não eu faço assim se eu vou passar quatro dias eu escolho um dia uma roupa pra cada dia então eu levo quatro conjuntinhos de roupa se der ruim já era eu não tenho roupa extra eu levo tudão vamos partir? gente a previsão era a gente sair sete horas da manhã e estamos quase dentro do horário são uma e meia hahaha não na verdade era pra gente ter saído uma e meia de ontem de ontem a gente vai sair com 24 horas de atraso mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreve no canal pra vocês se aventurarem com a gente aqui pela Flórida esse é o destino né amor? as praias da Flórida é primeiro destino é Cleora a gente já reservou um espaço lá pra deixar o trailer entendeu? a gente não sabe quanto dia vai ficar lá depois de Cleora só Deus sabe a gente não sabe é só Deus sabe a gente não sabe quando chegar lá em Cleora que a gente conseguir se alojar a gente pensa na próxima parada é mas a princípio a primeira parada é Cleora então é isso aí galera um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau